E aí galera, quer falar? Vamos para o KB3. E é isso aí pessoal, mais um episódio aqui da nossa série, não é? Com a Alemanha aqui do Heidrich e com o espartanismo, né? Nossa, que interessante, espartanismo. Ok, ok, ok. E vamos lá, né? Vamos lá ver o que a gente consegue fazer aqui, velho. Eu tava pensando o seguinte, aqui a gente pode fazer assim, ó. Assim, né? Enquanto a gente segura esses caras. Aqui a gente pode tentar acabar com esse cara aqui, né? Exato, só um é que vai pra lá. E volta na mesma hora, exato. Esse aqui volta pra aqui. Pronto, façam o que quiserem. Deixa eu ver uma coisa. Vamos aqui. Vamos aqui. Ok, 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 ok. Vamos recuar com esse cara. Exato. Só recuar com ele, só recuar com ele. Era só pra recuar com ele. O que mais que a gente pode fazer por aqui? Vamos mandar esse cara pra trás. Ok, perfeito. Aqui a gente pode tentar fazer isto. Assim. Deixa eu ver aqui em outros lados como é que a gente tá. Vamos pôr esse cara aqui também. E vamos tentar pegar aqui isto. Fazer esse cara recuar daí. Deixa eu ver como é que a gente tá em outros lugares. Aqui tá meio complicado a situação. Será que dá pra gente ir? Talvez dava pra avançar por aqui e encorralar esses caras. Só que era preciso mais gente, acho eu. Ok, opa. Opa, aqui a gente já tá quase, hein? Aqui a gente já tá quase acabando nesse encorralamento. Vamos lá, ataquem todos aí. Ataquem todos. Deixa eu ver. Aqui a gente também tá indo bem. Tá indo bem, tá indo bem. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Acabar com esse cara aqui. E aqui estão avançando pra ir. Perfeito. Avança pra ali vocês. A gente tem que acabar com esse encorralamento aqui rápido, pessoal. Rápido. Aqui. Dois avançam pra aqui. Um avança pra aqui. E vocês aqui. Ataquem isso aqui assim. Exato. Você aqui avança pra aqui. Rápido. Você avança pra aqui. Avança pra aqui assim. Um avança pra aí assim. Rápido. Isso. Ok. Deixa eu ver como é que a gente tá nos outros lugares. Aqui tá complicada a situação. Aqui tá complicada a situação. Opa, vamos tentar fazer isso. Ah, não deu. Opa, ok, 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 perfeito. Vamos atacar com esse aqui. E com esses dois vamos atacar aqui também. Ah, calma aí. Aqui assim. Aqui um. Nenhum desses pode avançar, velho. Hum, como é que tá aqui? Ataquem aí. Pelo amor de Deus. Acabem com esses caras. Ok, aqui acabou com o encorralamento. Calma, calma, calma. Calma, volta. Parou aí vocês. Vocês aqui parou. Vocês aqui parou também. Ai, ai, ok. Calma lá, calma lá. Pessoal, vou ser sincero, hein. Esse é o meu segundo take aqui do vídeo. Meu segundo take aqui porque o primeiro... A gente... A gente falhou, velho. A gente falhou aqui. A gente falhou. Então agora eu tô tendo mais cuidado aqui com as coisas. Porque a gente... Eu esqueci desse front aqui por um segundo. E eles avançaram aqui, encorralaram isso aqui tudo e... É, acabou. Bem, mas vamos lá. Aqui assim. Talvez seria uma boa. Aqui assim. Calma, pra onde é que ele está? Ah, ok. Ok, ok, ok. Entendi. Ok. Vamos lá. Ok, perfeito. Ok. Tá querendo encorralar aí nosso... Camarada. Deixa eu ver por aqui como é que a gente tá. Tá indo bem, tá indo bem, pessoal. Continuem assim, continuem assim. Que a gente precisa de acabar com os caras pra reposicionar. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá. Acabem com esses caras, acabem com esses caras. Nossa, eles estão começando a atacar em todos os lados aí. Porque eles estão vendo que o negócio tá ficando apertado aí pra eles. Estão vendo que o negócio tá ficando apertado. Segura aí, você não vai fugir. Ninguém foge daqui, ninguém foge daqui. Verdadeiro Führer. Vamos fazer uma parada militar aí em honra do Heidrich. Isso aqui. Deixa eu ver uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode atacar aqui também. Tentar atacar aqui. Deixa eu ver nos outros lugares como é que a gente tá. Nossa, tá complicando, tá complicando. Exato, se reposicionem. Perfeito, já tá todo mundo se reposicionando. Ok. Vocês têm que acabar com o pessoal aqui, velho. Vocês têm que acabar com o pessoal aqui e rápido. E rápido. Perfeito, ataca aí. Vocês, ataquem aqui esse aqui. Ok, mais divisões encaladas, hein, Gastrap. Perfeito aí. Vamos lá, vamos lá. Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito, perfeito, perfeito. Ok, 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 ok. Vamos ter calma, vamos ter calma. Ok, a gente tem experiência aí. Vamos pôr isso aqui. A gente tem quantas divisões no momento? 33. 43, eles têm 45 a 65. A gente tá numa desvantagem aqui enorme, pra dizer o pouco, pra dizer o mínimo. Vamos tentar avançar por aqui. Não dá, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Bem, vamos segurar aí por enquanto. Vamos tentar avançar por aqui. Sim. Né, ver se a gente consegue realizar aí algum encurralamento. Faz o seguinte. Você vai pra aqui, né, você vai pra aqui. Fazer assim. Esse tem supernade aérea também, o que fica meio complicado aí a situação. Vamos avançar. Nossa, vamos avançar pra aqui. E aí? Deixa eu ver o que dá pra gente fazer. Deixa esses caras repulsionarem. Ok, um vai ficar aqui. Você tá chegando muito perto da capital, amigo. Véi, essas mini travadinhas que dão, me dão um susto. Isso aqui ajuda ali a defender. Opa, ok, perfeito. Segura aí. Avança aqui, perfeito. Não precisa segurar mais. Avança aí. Faz isso aqui assim. Ok, ok. Segura aqui assim. Avança rápido. Ok, mais uma divisão deles encurralada. Perfeito. Perfeito. Avança pra aqui. Ok. Calma. Aqui. Reforça aqui. A gente tem que dividir eles de novo. Opa! Você tá chegando muito perto aí da capital, amigo. Muito perto. Eu não tô gostando nada dessa brincadeira. Nada, nada, nada. Vamos tentar acabar com eles por aqui também. Vou avançar aqui assim. Se der. Porra, velho. Cheguei mais uma divisão. Põe ela aí. É, gente. É mais 15 divisões em treinamento. É verdade. Nossa, eu esqueci desse detalhe. Essas divisões vão salvar a gente. Nossa. Se tiver tempo, né? Eles querem mandar um voluntário. É isso. Ok. O Burgundy quer mandar um voluntário. Ok. Manda um por aqui pra defender aí. Exato. Perfeito. Ahm. Ok. Ahm. Um. Dois. Treze divisões. Treze divisões? Essas treze divisões? Podem vir... Podem ficar no front todo, pra falar a verdade. Ficar no front todo. Qual é a cor delas? Vou deixar assim. Vou deixar assim. Uma delas... Vai ficar na capital sempre. Na capital sempre. Vai ficar com outra cor, como é lógico. Assim. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, senhores. Vamos lá. A gente tem muito pra fazer. A gente tem muito pra fazer. Deixa eu ver por onde que a gente consegue fazer qualquer coisa. Talvez por aqui. Vamos lá. Perfeito. Perfeito. Ok. Aqui a gente já tá quase... Vocês dois segurem aí. Avança ali. Pelo amor de Deus. Ok. Já chegou. Já chegou. A divisão aí de Brundi já chegou. Cadê ela? Cadê ela? Chegou na capital. Aí. Ok. Tá na capital ali defendendo. Ok. Calma aí. Não, não. Você não vai ao lado de mim. Prende aqui também. Ok. Deixa esses aí se movimentarem livremente. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Ok. Vamos lá por aqui então. Você se reposiciona. Vem pra aqui. Você aqui faz isso aqui. Você aqui. Vamos lá por aqui. Perfeito. Aqui, aqui. Ok. Filha da mãe. Ok. Perfeito. A gente tá sofrendo algum ataque? Não. Ok. Tá indo bem. Eu tô é com medo que eles estão muito perto da nossa capital, pessoal. Eles estão muito perto da nossa capital. Muito, 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 muito perto. Muito perto. Muito perto. Eu não tô gostando nada dessa brincadeira aí de estar muito perto da nossa capital. Vamos lá. Vou acabar com esse enrolamento. Perfeito. Gostei, 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 gostei. Gostei. Se reposicionem. Um espião. Vamos pôr ele aqui. Judson e Germania daqui a pouco vai capitular, velho. Pra Turquia e pra Samara. Enfim. Deixa eu ver aqui. Talvez a gente consiga me fazer por aqui por qualquer coisa. Vamos lá. Vamos lá ver. Estão mandando reforços. Ok. Vocês, parem aqui. Vamos mostrar pra esses caras por que eles não podem ficar tão próximos de Strasbourg. Apenas pela Alemanha. O Himmler tá perdendo a confiança. A gente tem que ganhar a guerra rápido. Se não, o quê? Se não, o Burgundy vai ferrar a gente, será? É provável também, né? Esse cara é complicado. Você nem pensa em me encolar, filha da... Velho, não dá essas travadas que você me dá medo, jogo. Não dá essas travadas que você me dá medo, velho. Velho, vamos por... Aí. Velho, eu não quero saber o que tá acontecendo com a Tailanha. Isso. Perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Tá indo ali, ok. Vamo, 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 vamo. Ai, 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 ai. Nossa, velho, que complicação, velho. Acabou aí, mais um encorralamento. Quantas divisões devem ser? Vinte e nove e cinquenta, velho. Quantos homens eles têm no campo? Duzentos e sete e sete mil, 395 mil. A gente tem quatrocentos e vinte e quatro mil. A gente tem mais homens que eles. Vamo tentar, pessoal. Vamo tentar. Vamo tentar fazer isto. Será que vai dar certo? Porra, velho. Seja o que Deus quiser. Pelo menos a gente vai segurando eles em vários lados aí, enquanto a gente vai entrando. Não quero saber o que tá acontecendo aqui, velho. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Desculpem lá. Vou ter que fazer isto. Vou ter que fazer isto. A não ser eventos. Porque eventos podem... Acontecer coisas. Mais um encorralamento. Ok, perfeito. A gente tá puxando, a gente tá puxando. Tô gostando. Mais um encorralamento feito? Não. Avança, avança, avança. Bora, bora. A gente tem quantas armas? Nossa, um deficit de armas gigante. Alemanha do Bormen. Não, vamo tirar o Gerson que a gente não pode estar ganhando. Não pode estar gastando. Não pode estar gastando. Nossa, a gente... Viram só o quanto... Quanto de equipamento que a gente tava gastando só com o Gerson, velho. Vamo encorralando mais. Vamo encorralando mais. Vamo encorralando mais. Vamo avançando por aqui também com esse cara. Hum... Hum... Unidade de reforço de Burgundy também. Perfeito. Vamo avançando, vamo avançando. Bora, é pra capturar eles, velho. É pra capturar eles. Como é que tem? Como é que tem? Ok. Vamo meter aqui assim, no máximo. Você já vai logo. Ok. Vamo tentar encorralar aqui esta. Mais uma. Nessas pequenas vantagens aí que a gente consiga pegar... A gente tem que pegar. Ok. Mais uma. Perfeito. Mais uma divisão em torralada. Perfeito. É... Seguinte. Vocês todos aqui. Pra focar nessa linha de frente. Deixar essa aí. Já... Já vê ali o que a gente faz. É... Você aqui. Pode sair da capital agora. E vir pra aqui. E avançando. Eu sei que é só uma divisão, mas... A gente não precisa dela na capital mais. Ok. Ok. A gente tá entrando na capital deles. Perfeito. 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 Vamo lá. Vamo lá. Ok. Já não tem ascentas divisões. Os nossos cinco... Os nossos encorralamentos neles... Deram muito, muito certo. Deram muito, muito certo. Proporcionarem uma vantagem muito estratégica, muito boa pra gente. Vamo pôr aqui já assim, velho. Pra gente notar toda hora vindo aqui. Ok. Ok. Vamo lá. Tô vendo se a gente consegue... Ter mais alguma oportunidade de encorralamento aí. Ok. Opa. Tem ali. Faz o seguinte. Não avança. Não avança aí. Um, dois, três. Ok. Vamo só segurar essa parte. Vamo só segurar essa parte. Como é que tá aqui? Esse aqui. Faz assim. Ok. Tenta fazer assim. Aqui. A gente encorrala aí esse cara. Pra lá. Vamo lá. Ok. Aqui tá segurando. Dá pra gente fazer o seguinte, talvez. Ok. Não sei que porra é essa. Ah. Deu mais uma divisão pra gente. A gente vai receber mais um voluntário. Dos caras aí de Burundi. Storm Brigade. Ok. Ok. Nada mal. Vamo mandar pra aqui que esse cara já perdeu gente. O que não é bom. Ok. Vamo lá. Vamo lá. Ok. Defende bem. Defende bem. Perfeito. Mais uma divisão encorralada. Perfeito. Calma. Não. Vem pra aqui. Vem pra aqui. Vem pra aqui. Você vem pra aqui. Vamo avançando por aí também, véi. Com tudo. Bora. Aqui. Vamo ver se a gente consegue encorralar aí também. Bora lá. Bora lá. Rápido. 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 Mais uma divisão encorralada. Perfeito. Ok. Calculando. Fiz de conflito. Ai ai. Finalmente. 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 Opa. A gente tá em guerra com quem? A gente tá em conflito com a Schutze e a Germânia? Eles não aceitaram a nossa vitória? E a gente tá do lado de Samaria da Turquia. São os nossos aliados. What the fuck, velho? Não tô entendendo mais é porra nenhuma, velho. Ok, I guess, né? Ok, I guess. Mandar um de vocês pra aqui. Vamo então fazer o seguinte. Pegar aqui, né? Capturar aqui esse cara. E esses dois aqui. Vamo que front que a gente pode pôr eles. Nesse front aqui que tá cheio, velho. Que Itália, não sei o que. Vamo lá então, né? Eles não aceitaram a nossa vitória, velho. Eles não aceitaram. Não aceitaram. Converter a influência. Sabotar o front deles. Ainda tá vindo mais uma divisão de Burgundy aí pra ajudar a gente. O que esses caras pensaram, velho? Eles pensaram que se era assim, que era... Mesmo se a gente ganhasse, eles não iam aceitar e já tá. Ficava assim. Ficava elas por elas? Não, isso não fica assim. Isso não vai ficar assim, ô, Schutzer Germania. Isso não vai ficar assim. A gente capitulou eles? Não. Suporte de última hora. Vamo fazer... Blitz SS. Chegou mais uma divisão. Perfeito. Vamo pôr ela aqui. Dezoito aí de negócio. Espeto de confeitaria. Vamo lá. Avancem pra aqui também, né? Vamo acabar com esses caras aí rápido. Esses caras lá na Rússia não param de capturar, velho. Bora, velho. Bora. A gente tem eles encurralados, velho. Vamo lá. Como assim eles não quiseram aceitar a vitória do Heidrich, velho? Aceitar. Como assim eles não quiseram aceitar a vitória do Heidrich, velho? As ideias, velho. Não, a gente vai acabar aqui com esse conflito, velho. Agora. Vamo lá. Agora vai pra aqui, né? Pegar isso tudo. Nossa, espero que a gente não tenha que pegar tudo, velho. Estou lá quando tiverem 25 ou menos. Esse tá me zoando pra caramba. Ai, ai. Mas é isso, pessoal. O Sudsa de Germânia não aceitou. Opa, eles têm aqui divisões também. Calma aí, calma aí. Vou usar essas carinhas aqui. Pra acabar com isso daqui. Ok. Deixa eu ver como é que tá aqui. As nossas reservas de arma a gente tem muita. Vamo então treinar esses carinhas aqui e um pouco mais deles, né? Mais 10 divisões, mais 10 divisões. Mas é isso, pessoal. É isso. Sim, senhor. Sim, senhor, hein? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Sim, senhor. Muito bem. Perfeito. Ainda falta um pouquinho pra gente capturar deles, né? Mas é isso, mano. Eles têm muito território aí. Mas a gente tem ajuda da Turquia e de Samara aqui. E certamente a gente vai estar de boas aí. Mas é isso, pessoal. É isso. Vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero muito tenham gostado como eu gostei. Valeu, falou. Fui. Fui.